Muito bem amigos que acompanham o Estúdio Jogada, ainda no clima de MMA, vamos comentar eu e Aquila Leite aqui as lutas do UFC Fortaleza. Não todas, mas as principais, Aquila. É ver o que aconteceu nesse sábado no CFO. Pra quem não sabe, o Aquila que comandou aqui o tempo real do Diário do Nordeste, com todas as lutas, todos os detalhes, enfim. Nós estávamos lá no CFO, fazendo a cobertura, e o Aquila abastecendo aí redes sociais, o próprio tempo real, enfim. Aquila, vamos começar então pela luta do CRS, do Rony Jason, que foi um resultado que ninguém esperava, não é isso? Com certeza, Irailton. O Jason, acho que o maior problema dele foi o gás. Ele começou até bem, conseguiu o knockdown, deu aquela ajoelhada voadora. Ele até em entrevista pós-luta admitiu que depois da ajoelhada esperava encerrar a luta. Talvez tenha ido com muita sede ali no primeiro round, até um pouco no segundo. Mas aí, com o tempo, a gente viu o gás dele acabando, acabando. Talvez tenha sentido um pouco da pressão de lutar em casa, né? Apesar de que ele lutou no UFC passado em Fortaleza, venceu, venceu bem, finalizou. Dessa vez não foi possível. Uma pena, porque o Jason, ele vinha precisando dessa vitória, né? Ele vinha de resultados ruins. Vinha pressionado, né? Vinha pressionado. Nas últimas quatro lutas, essa é a terceira derrota e teve um no contest, né? Então, é um resultado ruim. Mas, assim, o adversário tinha qualidade também, né? O Jeremy Kennedy, pra quem não sabe, o Kennedy tinha nove vitórias, está invicto na carreira com a vitória sobre o Jason, alcançou a décima, duas vitórias no UFC. Está embalado, garoto. O cartel 10-0, né? O cara mostrou que tem coração, né? Resistiu a um bom primeiro round do Jason, um knockdown, um joelhado voadora. E se mostrou muito bem na luta olímpica, principalmente. Sim, sim. No segundo e no terceiro round, ele fez o que quis com o Jason no chão, né? Várias quedas. Enfim, eu achei até, Aquila, que o Jason não estava tão treinado pra defesa de quedas. Com certeza. E ele veio do jiu-jitsu, né? Até impressionou um pouco ele não ter desenrolado melhor, lutado por baixo, a defesa, trabalhar ali a guarda, né? Ele não fez muito isso. Acabou mais cedendo ali, tentou se levantar quando era quedado, mas o adversário realmente mostrou muita qualidade e controlou bem e a vitória foi justa. Isso. Eu vi ali um primeiro e um segundo round equilibrados, não é? Mas no terceiro round, o Kennedy foi pra decidir realmente, massacrou, ficou ali no golden pound e massacrou o Jason. Realmente foi uma vitória merecida. O Jason lamentou bastante, mas no dia seguinte até concordou e disse que vai levantar a cabeça e vai continuar lutando, vai continuar treinando e a gente espera que ele siga no UFC, porque a ameaça de demissão é constante. Perigo é esse. É ele levantar a cabeça e torcer pra que o UFC mantenha, né? Até porque ele é campeão do Tuf, talvez os pés a favor dele. Vamos aguardar, né? Beleza, Aquila. Vamos passar pro card principal já e comentar as três principais lutas. Começando pela do Edson Barbosa contra o Beniel Dariush. O Edson que vinha levando um sufoco tremendo e tirou o coelho da cartola. Com certeza. O Edson tem dessas, né? O Edson é um Antony Pérez numa fase boa, né? O Edson Barbosa, ele tira coelho da cartola. No primeiro round a galera ficou meio receosa ali, ele não conseguiu encontrar muita distância, teve dificuldade na trocação. O Periush é um cara duro também. Eu sou fã do Daniel Periush, principalmente por isso, porque ele tem o mesmo gás até o final, demonstrou isso aqui no Edson Fortaleza e saiu aplaudido. Com certeza. Se o Edson não tivesse dado aquele golpe espetacular, né? Aquela ajoelhada que o cara realmente tirou da cartola. Não dá pra chamar de sorte, ele treina muito aquilo ali. Ele mesmo falou que tinha estudado o adversário, tinha notado que o Dariush abriu um pouco a guarda na hora de atacar e ele tava esperando o momento ideal, acabou que acertou. Foi um golpe espetacular. Pra mim foi o nocaute da noite, tanto que ganhou o prêmio também. Ganhou o prêmio de performance da noite. O Edson, o Trator, né? E também a Borrachinha e o próprio Gaston, que a gente vai já comentar a luta dele contra o Belfort. Agora vamos passar pro Colmei Event, que foi Maurício Shogun versus Javilanche. Combate equilibradíssimo também, até o terceiro round. E a gente viu aquele velho Shogun do Pride, né? Com certeza. Até de sunga branca ele tava, né? Pra lembrar os tempos de Pride. Então, o Shogun foi gostoso ver ele de volta a uma boa performance. O Shogun precisava dessa vitória também, vinha numa sequência irregular. A gente gosta de ver ele partindo pra trocação. E o Jean Villanche aceitou a trocação do Shogun. Tentou trocar com o Shogun. O Shogun mostrou muita raça, muito coração. Uma coisa que o Shogun vinha pecando nas últimas lutas, e que ele melhorou bastante nessa agora. Gás, né? Preparo físico. Preparo físico. Tanto que o Notat foi no terceiro round, né? Então ele manteve ali pressionando e tal. Dá os méritos também pro Rafael Cordeiro, que o cara trabalhou essa parte aí do Shogun. Com certeza. E o Shogun tá de parabéns. Eu espero que o UFC dê mais lutas nesse esquema pro Shogun. Lutas que dêem pra ele mostrar a trocação dele, que dê pra ele brilhar. A gente sabe que o Shogun, pela idade também, pelo preparo mais, ele não tem mais condição de bater com os tops da categoria. Bom, o Shogun, Aquila, que tem 35 anos, só destacando, e que pela primeira vez conseguiu uma sequência de três vitórias consecutivas. O Shogun é uma lenda, né? O cara já foi campeão do UFC, já foi campeão do Pride, então não dá pra você desconfiar de nada dele. Eu vejo o Shogun hoje, assim, sem condições de bater com os tops da categoria. Eu não vejo o Shogun ganhando do Cormier. Eu não vejo o Shogun ganhando do Anthony Johnson. Mas, ainda com possibilidade... Com certeza, merecendo estar no top 10. Top 10, com certeza, e fazendo grandes lutas pro público. Luta que aconteceu na categoria meio pesada, né? Agora vamos passar pro combate principal, Vitor Delfort versus Kelvin Gastelman, pela categoria dos médios. Uma luta, entre aspas, até previsível, né, Aquila? É previsível. Infelizmente, falar isso, né, mas desde o começo da luta, o Kelvin era o favorito. É um cara mais novo, é um cara em ascensão na carreira. Exatamente o contrário do Belfort, né? O Belfort é uma lenda também do MMA, completou 20 anos de carreira, né? 20 anos e o pessoal até brincou. Quando o Belfort tinha sido campeão pela primeira vez, o Kelvin era uma criança. É, então você vê a diferença, né? E o Belfort atravessa uma fase exatamente o oposto do Kelvin. É uma fase de muitas derrotas, as performances não tão boas. Ele tá sendo nocauteado direto no primeiro round. Principalmente depois da polêmica da retirada da reposição hormonal. Da reposição hormonal. E que não dá pra gente dizer que é claro que houve uma queda de rendimento do Belfort. O Belfort chegou a nocautear três grandes nomes da categoria em sequência, né? Aquele nocaute contra o Luke Rockhold foi o nocaute do ano naquele ano. Rockhold, Bisping e Dan Henderson. O cara nocauteou os três com chute, né? Chute na cabeça. Então foi uma fase do Belfort espetacular que o credenciou a desafiar, nas últimas 10 lutas, dois grandes campeões, Anderson Silva e John Jones. E um forte concorrente ao cinturão que é o Jacaré. E o Jacaré e o Weidman, né? Ele também perdeu a disputa pro cinturão com o Weidman. E eu acho que aquela derrota pro Weidman foi o início de uma queda de rendimento do Belfort. Que teve a questão da TRT também, que foi retirado. E aí ele... Eu não sei. Eu vejo o Belfort assim, realmente já perto do próximo ao fim da carreira dele. Ele mesmo falou, né? Ele mesmo falou na coletiva. Que sente que a carreira dele tá chegando ao fim. Fez um pedido pra UFC pra ele encerrar a carreira dele no UFC Rio, que é a cidade dele. E eu acredito que ele vai ser atendido, porque ele merece. O cara é uma lenda do MMA. Se eu tivesse que apostar minhas fichas, eu apostaria que ele vai ser incluído no hall da fama do UFC. Agora, Aquila, só pra gente finalizar, nós já comentamos da luta. Entramos aí nessa questão da aposentadoria do Belfort. Mas a comissão atlética disse que o Belfort, aliás, divulgou a relação da suspensão médica. E o Belfort tá suspenso por 30 dias, né? Ou seja, ele não pode ter contato físico em treinos durante esse período. Ou seja, diminui o tempo de treinamento pra UFC Rio, que acontece no início de junho. Você acha que, na sua opinião, dá tempo pra o Belfort chegar em forma? Como chegou no UFC Fortaleza pra esse combate? Eu acredito, sim, que o Belfort já não tem mais grandes expectativas na categoria. Ele já disse que quer parar, na próxima luta é a última. E eu acho que é uma luta muito especial pra ele. Que é uma luta, vai ser na cidade dele, vai ter toda uma representatividade. É um grande card, né? Com o José Aldo defendendo o cinturão. Então, eu acho que vale o esforço. Eu acredito que ele consiga, se não chegar na sua melhor forma, mas chegar em condições de fazer uma boa luta, uma grande luta. E fica a expectativa pro adversário, né? O Anderson Silva já descartou. Então, falaram numa revanche com o Anderson, que descartou. Ele disse que não, que prefere um adversário de fora, porque contra o Anderson Silva, na cabeça dele, não pensa numa revanche nesse momento tão especial pra ele, que é o fim da carreira. O que é uma pena pros fãs, né? Os fãs gostariam muito de ver essa revanche. Dois veteranos que estão ali na categoria. Mas, vamos torcer pra ser um grande adversário, que o Belfort dê pra mostrar o que ele sabe, né? Que é a trocação franca, aquele gás. Mas, seria muito bom ver o Belfort encerrar a carreira com o Vitória. Muito bem. É isso aí, pessoal. Muito mais de MMA, você confere aí no blog Vai Encarar, do Diário do Nordeste, e também, claro, na coluna do Jornal Impresso. Um abraço, tudo de boa. Valeu, galera. Tchau, tchau.